Jó capítulo 17 O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dá-me, pois, um penhor, seu meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Porque aos seus corações encobrisse o entendimento, pelo que não os exaltarás. Se alguém oferece os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por provérbio dos povos, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Pelo que já se escureceram de mago os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmam disto, e o inocente se levanta contra o ímpio. Contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Mas tornai-vos todos vós, e vim de cá, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram, e se malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Convertem-me a noite em dia, e a luz, dizem, está perto das trevas. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã, onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso.